fala galera e eu tava aqui com o Gabriel Gabriel nós távamos aqui pensando será que o pessoal de serrana e região foi para o workshop vamos fazer aquele efeitozinho da internet a vez todo mundo aparece assim ó vem então vamos ver alô galera de serrana e região estáuneira Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Há umasia lá, vamos lá, vamos lá Eu quero te dar o seu palbro Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.